O projeto Trânsito é realizado com os maternais e os jardins, que variam entre 2 anos e meio a 4 anos de idade. A importância é que, uma vez que a gente inicia o trabalho com as crianças bem pequenas, eles vão reproduzir o que eles aprendem aqui nas suas casas, nos seus lares, com as suas famílias. O nosso projeto, ele já iniciou desde o início do ano. Então, a gente tem realizado vivências com relação ao trânsito desde o início do ano, onde eles fabricaram carrinhos. Eles, dentro dessa fabricação dos carrinhos, também foram fabricadas pistas. Enfim, a gente está sempre procurando fazer realizar vivências durante o decorrer do ano. Não é só específico de hoje, mas é um trabalho que a gente vem realizando desde o início do ano. Eles interagem, eles gostam, eles se divertem, eles aprendem brincando. Eles aprendem aquilo que eles precisam para serem conscientes no trânsito de uma forma lúdica. Através da brincadeira, é assim que a gente educa aqui no UCI.